Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada a gente já deixa, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos ver o que tem no circuito com as armas em canon, né, pode perceber aqui gente, ó, eu estou fazendo aqui outras duas armas em canon tô montando uma Mitter e uma Lex, tá, isso aqui com relação a semana passada, passadas, né, então eu tô evoluindo elas também, tá são armas top, viu gente, arma em canon é uma das armas muito boas, como que você faz pra ter arma em canon? Arma em canon, em canon, em canon você tem que liberar o circuito no aço, tá aqui ó, você vai vir em dúvire, também tá gente, você tem que vir aqui ó, em Zaryman tem um NPC cavaleiro aqui em Crisálida, beleza, então você também vai estar dando start às suas armas em canon aqui e também vamos falar um pouquinho sobre o circuito normal, tá, vamos primeiro falar sobre as armas em canon que estão disponíveis aqui, vamos lá aqui em dúvire, certo, você fez a missão de dúvire, assim que você fez dúvire, mas desde que você tenha liberado o modo do Steel Path, tá você vai ter o circuito normal e o circuito também no aço, beleza no circuito normal, vamos ver essa semana o que temos de armas interessantes, vamos lá temos aqui essa essa Genesis, né, que é boa como é? Genesis da Aki e Brunch hum eu já instalei isso aqui também, me confesso, eu não joguei muito com ela a Soma dá pra colocar na Soma Prime, gente, porque essa arma tá muito boa eu vou usar, eu vou escolher essa aqui, tá hum, essa aqui é a Vasso, já instalei na Vasso Prime, tá vendo ali, ó, no cantinho, Vasso Prime, já instalei nela essa aqui também já instalei, Nami Solo, tá instalado e na Burstel Prime eu coloquei também, show e aqui, o que acontece, como eu já tenho essas armas todas instaladas, tá vendo aqui, ó só tem a Soma, então eu vou escolher a Soma, beleza e vou escolher um Riven, porque não tem aqui, tem um, curva não, até um Riven pistola, rifle, vou pegar o rifle, tá com isso eu já escolhi dois, tá gente, escolhi dois e aí a gente vai confirmar aqui, então a gente vai tá farmando aí a Soma, tá, eu vou colocar na Soma Prime tá, então tem toda a missãozinha aqui pra tá fazendo a parte da eu demoro em média, em média, eu fico de cinco a seis horas para fazer todo o circuito aqui, ó, que é no aço, eu preciso de aço, entendeu é uma média de cinco horas eu gasto, mais ou menos, todas terça-feira, hoje ou amanhã, né, eu faço umas duas horinhas hoje, mais umas três horinhas amanhã tá, depois se quiser continuar, tá, depois que você completou você também vai ter mais Arcanos, tá, porque às vezes a gente tinha aqui no finalzinho, né pega aqui o rifle e tal, a arma, né, o Riven, né se quiser continuar, precisa de 21, são 21, né, nível 5, essa precisa de 21 Arcanos pra poder pegar, puta, eu tô quase fazendo isso aí também, viu formar uns Arcanos aqui, tá precisando, falta bastante ainda, show bom, agora vamos ver, dar uma olhadinha agora no circuito normal, que temos interessante aqui, ó nessa semana, temos Gara, Cora e Revenante cara, hum, ó, puta, deixa eu ver, ó, isso aqui é Jornada e aqui também é Jornada, e essa aqui é um pouquinho chatinho de pegar confesso que eu fico, rapaz, ó, vamos pensar o seguinte a Gara, tá, pra sobrevivência, dá pra você fazer umas missões de sobrevivência com ela porque ela tem um dano muito forte, dano em área Corinha, você já sabe, né, tem a paixão aqui, a cor pra farmar é ótima Cora, também, uma dos mods de sindicato dela, e Revenante meu, olha só, pa farm, excepcional Cora, Revenante, Index, sabe que você quer ficar rico? tem uma buildzinha do, eu vou fazer um vídeo pra amanhã vamos trazer um vídeo pra amanhã do Revenante da Cora e da Gara em sequência, vamos fazer isso aqui? então é o seguinte, gente, amanhã eu vou trazer um vídeo da nossa, do nosso Revenante pra poder fazer Index, certo? pra você conseguir bastante crédito a Corinha pra farmar a gente traz um vídeo depois também na quarta e na quinta-feira fala sobre a Gara, tá? beleza? ai, ai, quem eu escolheria aqui, se eu não tivesse nenhum? ai, meu Deus do céu quem que eu escolheria? gente, digamos que, vamos fazer uma enquete aqui se você não tivesse nenhum desses wireframes qual você pegaria e por quê? beleza? deixa aqui no computador do vídeo eu, particularmente cara, é que é o seguinte, Revenante puta, ó o Revenante tem uma arma chamada serata, é uma milizinha que tá lá no ai, cara, dou dúvida, hein se você escolher ai, meu coração ia doer aqui se eu não pegar a Cora se eu fosse escolher um personagem pra ajudar né, farmar tudo eu escolheria a Cora mas confesso que o Revenante também é uma boa opção também, tá? mas no geralzão aqui digamos que se eu fosse fazer missão pra controlar tal farmar alguns recursos eu iria de Cora tá? então deixa aqui embaixo nos comentários com qual personagem você iria, tá gente? então eu iria com uma Cora aqui e seria essa missãozinha na Cora, vou dar uma clicazinha na Cora vou escolher qual mod que viria aqui se interessante ou não aplicação olha, já dá pra montar uma Cora de chicote, hein esse mod aqui é muito bom da Cora, gente, tá? então uma vez escolheu o pessoal até perguntou não, mas tem como voltar atrás se eu escolher, gente, ó escolheu uma vez, ó deixa eu botar pro aço aqui, ó não tem como voltar atrás, tá? não tem como se ah, não gostei dessa arma quero pegar outra arma não tem escolheu, dançou, tá? igual aqui, ó coloquei aqui na chavinha aqui no normal, tá? não tem como voltar atrás só tem a Cora aqui, tá? mas é uma boa opção porque esse mod é muito bom show de bola? então deixa aqui embaixo no comentário qual você usaria bom, feito isso aqui vamos dar uma olhadinha aqui embaixo qual que é o personagem que tá em fortalecimento então o que acontece aqui você tem um bônus durante a semana o que é o meu pé? tá aqui, olha lá quem é, quem é quem é quem é quem é eu não bebi no meu pé aqui a cachorrinha minha cachorrinha a mais velhinha morreu, né? a minha sobrinha comprou uma cachorrinha aí, ó olha Chanel fez xeretar aqui, é passear hum eu quero dar susto que ela vem do nada né e não bebi no meu pé seguinte vamos ver fortalecimento o que a gente tem aqui, ó peraí me funciona errado aqui, ó peraí, peraí, peraí aqui, ó fortalecimento o que acontece, gente? durante uma semana durante uma semana você tem aqui onde eu uso as frames, né? são três, na verdade talvez acho o meu não é igual ao seu, entendeu? mas aí você tem aí uma uns itens pra deixar ele mais forte tá? então no caso aqui, ó eu tenho aqui uma uma Chanel eu tenho aqui uma Ivara tá vendo aqui, ó que me dá 250% de dano gente, me fala pra mim se vocês tem Ivara o Wisp e também o Stianax pra saber se esses três são iguais a vocês ou não ao meu, tá? então no meu caso da morte tem mais mil de vida e mais o dano de armas secundárias beleza? a Ivara a Wispzinha aumento de dano corpo a corpo 250% uia hum Stianax mas você precisa de duração da habilidade pra poder ter esse fortalecimento eu teria que em vez de entrar aqui com o nosso revenante eu teria que vir ó, quero eu quero deixar que a Ivara seja mais receber esse fortalecimento tem que vir com ela aqui, tá? pode perceber que eu não tenho acesso aí a mesma coisa eu iria aqui com a nossa Wisp beleza, gente? então isso aí essa semana aí aproveita, tá? vem pra nossas lives também a partir das 18 horas Chanel que ela com essa latiça eu vou dar atenção pra ela beleza? então é o seguinte, gente então eu vou trazer pra vocês os vídeos essa semana aí da Cora na videozinha da Cora videozinha também do nosso nosso hogar e do revenante pra vocês estarem fazendo aí beleza? então aproveita aí ter uma semaninha aí pra estar formando aí e mais uma vez aproveita que está aqui ó peraí Chanel já vou dar atenção pra senhora antes que você fique tá? se inscreva no canal deixa o like a partir das 18 horas na livezinha Chanel tchau fala gente até mais valeu tchau tem uma semaninha pra fazer isso aqui hein? deixa passar não hein? até mais valeu tchau